E aí, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula aqui do Tiff of Design, eu sou o David Art. Nessa aula de Figma, eu vou falar sobre o Auto Layout, essa função tão legal que dá para você utilizar aqui no Figma, facilita bastante. Eu confesso que eu, às vezes, até esqueço de utilizá-la, porque devido a utilizar outros softwares, você vai esquecendo de algumas coisas, mas quando eu lembro, nossa, é uma mão na roda. E aí eu vou mostrar para você, porque eu já falei sobre o Auto Layout, numa aula que eu fiz sobre o site de barbearia. Inclusive, um abraço a todo mundo, um agradecimento a todo mundo que fez o site, posta aí no LinkedIn e tal, no Behance. E lá eu mostro de forma mais superficial, mais rápida. Então, nesse vídeo, eu vou passar com mais propriedade da questão do Auto Layout. Então, o que o Auto Layout faz? Ele consegue ajustar para a gente posicionamentos, distanciamentos, adaptar os elementos, de uma forma muito mais simples do que você fazer na mão. Então, eu tenho esse template aqui, por exemplo, que eu estou trabalhando, que é um trabalho real, inclusive, que é um experimento aqui que eu estou fazendo. E aí eu vou utilizá-lo para mostrar o Auto Layout para você. Beleza? Já deixa o curtir aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo sobre as novidades. Bom, vamos começar aqui. Eu ia começar pelo menu, mas vamos começar aqui pelo botão, que eu acho que é melhor. Então, veja o botão. Se a gente digitar mais coisas aqui nesse botão, por exemplo, vai quebrando. Agora, se eu utilizar o Auto Layout, isso daqui vai se adaptar, ou seja, esse fundo aqui vai se adaptar com o texto. Isso vai ser muito legal. E aí eu não preciso ficar toda hora esticando o trem aqui, né, para poder funcionar. Como que você faz isso daí? Seleciona os elementos, deixa eu até tirar aqui de componente, caras aqui, para você ver aí como se fosse um elemento normal mesmo que você criou. Então, tem o texto aqui e tem o fundo logo abaixo. Seleciono os dois, clico com o direito e venho em ADD Auto Layout ou o atalho que é Shift A. Clicando nele, aparece uma nova função aqui para mim, onde eu posso definir o Auto Layout na vertical, na horizontal. Eu posso definir o espaçamento entre os itens. Eu posso definir aqui o padding entre os itens. Isso seria um espaçamento interno e não de elemento para elemento. E aqui também até o alinhamento com o padding. E aí, como que funciona? Se eu continuar digitando esses caras aqui, olha só. Está vendo? Eu consigo mexer, por exemplo, no texto do botão. Suponhamos que ela deixou aqui como programas, né? Ela falou para mim que é programas. Aí amanhã ela muda. Sei lá, por algum motivo ela fala assim, Pô, David, no site lá vai ser treinamentos. Falou, tá, deixa eu ver lá como está no layout. Então, eu vou mudar. Treinamentos. E aí ele se adapta ao formato aqui do texto. Muito útil, né? Essa funcionalidade. Mas não para por aí. Dá para mexer mais se você quiser. Agora, eu vou selecionar esses outros elementos aqui do menu. São os textos separados aqui. Você pode vir em Shift. Shift A, como eu falei. Ou até mesmo você também pode vir aqui na opção. Do lado direito vai aparecer para você o Auto Layout. Nesse caso aqui não apareceu. Deixa eu ver aqui se aparece com outros. Para mostrar para você. Aqui, ó. Esses daqui já apareceram. Veja que está do lado. Auto Layout. Também dá para ir por aqui, tá? Dá na mesa. Então, selecionando, eu consigo alinhar esses caras, né? Então, eu posso definir aqui o Auto Layout na vertical, horizontal. E definir o tamanho do espaçamento. Por exemplo, 24 pixels. Assim, eu tenho um espaçamento entre eles de 24 pixels. Se eu for modificando aqui, arrastando eles, ele não vai. Está vendo? Ele ficou fixo ali no 24 de espaçamento. Se eu segurar Shift e colocar para o lado, ele vai substituindo a ordem aqui dos elementos. Muito simples. Ainda aqui em Auto Layout, se eu selecionar a opção de Padding, ele vai criando um Padding de acordo com o espaço aqui que eu tenho, né? Com o retângulo que eu tenho. Olha só. Vai criando. Aí, esse retângulo está fixo, né? Você viu? Eu posso colocar para que ele não fique fixo. Para que ele se adapte ao Padding. Então, eu estou adicionando o Padding. Está vendo aqui? Nesse item, através da setinha. E ele vai modificando, vai se adaptando. Aí, você tem a opção, tanto na vertical, quanto na horizontal, deixar ele flexível ou deixar com tamanho fixo. Esse espaço. Depende aí do que você deseja. E se você quiser retirar o Auto Layout, se você clicar nesse sinal de menos, né? Vai retirar. E aí, já era o Auto Layout. Também pode clicar com o direito. Remover ele, né? Auto Layout. Deixa eu aplicar ele aqui de novo. Shift A. Aplicou. Vem com o direito. Remover Auto Layout. Tanto com o direito do mouse, como Alt Shift A. E um ponto interessante a ressaltar. Quando você cria um Auto Layout, ele muda o símbolo aqui do lado esquerdo, onde estão os ícones, né? As camadas, os layers, assim como você quiser chamar. Aqui, no caso, ele pegou o Auto Layout. Aqui eu tirei, na verdade, o Auto Layout. E aí, eu vou selecionar esses itens novamente. Adicionar Auto Layout. E ele muda o símbolo. Veja que fica duas colunas, né? Dois. Ou se duas traves ali. Dois retângulos, né? Duas torres. Enfim, você entendeu. Eu já dei vários nomes para esse símbolo aqui. Você escolhe qual que você quiser. E aí, fica assim, tá? Então, o Auto Layout é identificado dessa maneira aqui no seu layout. Inclusive, eu vou pegar esse ícone aqui e mostrar mais uma função do Auto Layout. Olha só. Você dá Ctrl C, Ctrl V e ele vai copiando, colando e mantendo o distanciamento. Olha que demais. Muito bom isso, né? Agora, eu vou pegar aqui um outro ícone, através do ícone Fine. Eu já tenho um vídeo mostrando a utilização desse plugin, tá? Depois, você pode ver aqui no TIF. Eu vou pegar esse ícone aqui. Vou cortar ele. Done. E aí, agora sim. Vou tirar esse frame e jogar aqui. E agora, com o ícone aqui, o que eu posso fazer? Posso selecioná-lo. Vim aqui no Auto Layout. Segurar Ctrl. Veja que ele já deu esse passamento ali. Quer dizer, na verdade, ele está indicando onde vai colocar, né? O ícone. E solto. Olha só, ele já pegou. Muito bom, né? Se eu não colocar o Ctrl, se eu não segurar o Ctrl, ele não vai. Então, eu tenho que vir aqui, segurar o Ctrl. Antes de chegar, já, ó. Já venho segurando o Ctrl. Tá? Antes de chegar aqui no Auto Layout. Aí, cheguei no Auto Layout. Ele vai dar essa indicação. Você solta ele e depois ajusta como quiser. Agora, se for um elemento do mesmo tamanho, uma coisa que eu vou mostrar aqui para você. Olha só. Aqui o YouTube. Temos o YouTube. Quando eu jogar, sem segurar o Ctrl, ele já mostra para mim. Já dá a opção de incluir. Eu acho... É por causa do tamanho, né? Ele acaba identificando de outra maneira. Quando é um ícone do mesmo tamanho, igual, semelhante, ele fala, ó, deve pertencer a essa lista. Vai caber certinho ali e tal. Agora, quando é um ícone maior, ele não identifica. Você tem que apertar o Ctrl para segurar o Ctrl, na verdade, para ele pegar. Bom? Bom, além desse espaçamento horizontal, ele também dá um espaçamento vertical, né? Um alinhamento vertical. Isso é muito útil. Muito, muito útil. Então, vou selecionar esse cara aqui. Já vou dar um Auto Layout nele. E agora nós temos três elementos. O botão e os dois textos, né? Venho aqui, carinha. Shift A. Então, coloquei um Auto Layout, só que agora vertical. Olha como a setinha já está aqui apontando para baixo. Ah, David, eu quero mudar. Então, muda, meu filho. Só clicar na setinha para o lado que ele muda. Está vendo? Ah, eu quero deixar vertical. Então, deixa vertical. E aí, você pode mexer no espaçamento entre eles. Olha, zero. Por exemplo, se você está utilizando o grid de oito pontos, né? Pode colocar aqui um espaçamento de 24. Ah, ficou ruim. E 36. E vai aumentando, sei lá, 48. Vai mexendo. Além do espaçamento interno também, que ele já adiciona. E aí, depois, você pode mexer conforme você quiser. Só que pode ter um problema, né? Você fala assim, pô, David, mas eu quero que o espaçamento seja diferente aqui do botão, né? O botão vem mais para baixo aqui, né? Como que eu faço para ter um Auto Layout assim? Então, aqui nós temos o Auto Layout, né? Os textos. E aí, eu não quero envolver o botão aqui, porque se eu jogar ele aqui, ele vai pegar 48 também. Eu não quero 48 de espaçamento nesse Auto Layout, né? Eu quero que esse botão fique diferente. Então, o que você faz? Vou jogar ele para fora. Pego esse botão. Seguro o Shift. Seleciono o texto, com os dois selecionados. Shift A. Assim, eu tenho um Auto Layout dentro do Auto Layout. Olha que louco. E aí, se eu selecionar aqui, que não foi, né? Deixa eu ver aqui. Agora foi. Não sei porque eu dei Shift A aqui, não foi. Mas eu aqui, pelo painel, foi. E olha só. Nessa parte, agora sim, eu posso mexer. Estou mexendo na setinha aqui. Ele não está ajustando o outro. Ah, eu quero ajustar o outro. Você seleciona o outro, ué. Seleciona o outro e ele vai adicionando. Eu vou até copiar esse texto, quer ver? Vou copiar e colar. Para você só ter uma ideia de como que ficou, né? Bom, deixa eu só alterar aqui. Mesmo que você não tenha, mesmo que você tenha, enfim. Selecionei aqui o Auto Layout. Veja só. Eu vou mexendo. E o posicionamento do botão não muda. Está vendo? Não muda. Isso que é muito legal aqui no Auto Layout. Confesso que eu tenho que usar mais esse carinha aqui. Porque, como eu disse, eu fico mexendo no software. A gente fica viciado, né? Mas o Figma tem tantas facilidades. E realmente otimizam bastante nosso dia a dia aqui. Então, você pode trabalhar dessa maneira como você quiser. Nessa parte aqui do Auto Layout. Eu quebrei um pouco do que eu tinha feito, né? Mas acho que deu para você entender como funciona. E aí, enfim. O céu é o limite, né? Se você quiser, você pode, por exemplo. Deixa eu duplicar esse cara. Seleciono os dois aqui. Coloco um outro Auto Layout nele. E aí eu coloco para horizontal. Está vendo? E aí eu determino o espaçamento aqui de 24. Olha só. Muito simples, né? E se eu quiser mudar o texto. Como eles já estão com o próprio Auto Layout dele. Posso colocar aqui, ó. Compre agora mesmo. Por exemplo. Aqui pode ser o botão de ação. Aqui pode ser o botão secundário, né? Enfim. Então, as possibilidades que você tem. Você também vai selecionando os elementos aqui. Vai alinhando eles conforme o necessário. E para fechar. Já para você deixar o like aí no vídeo. A última opção que eu quero mostrar é quando você seleciona os caras aqui de dentro. Os elementos. Está vendo que a setinha está um pouco desalinhada, né? A danada que fugiu. O que você faz? Você vem aqui nas opções de alinhamento. Só que ele fala, ó. Não dá para utilizar essas opções de alinhamento quando você está no Auto Layout. Você clica em Show Me. Em Show Me, ele vai mostrar justamente aquela opção que eu apresentei para você. Daqui, ó. Alinhamento. Endpad. Aqui, você vai posicionar o elemento. Está vendo? Como vai mudando a setinha. Tem a opção de espaço entre eles. Então, no caso aqui, seria para a coluna, né? Seria o espaço ali horizontal. E o Package, o Package, aqui seria o espaço já na vertical. E você pode mudar do jeito que você quiser. Fica zero. Aqui, ó. Ele já mudou, na verdade, o Padding aqui do botão, né? Vou mexendo e vou ajustando aqui de acordo com Padding mais alinhamento. Bom? E você vai deixando o seu ícone centralizado bonitinho. Se você quiser utilizar realmente os outros alinhamentos, aí você tem que tirar o Auto Layout, né? E alinhá-los, aí depois criar o Auto Layout. Beleza? Muito simples isso, né? Muito fácil. Dá para você utilizar com textos, com menus. Então, fica muito fácil mesmo você conseguir organizar menus, elementos. Enfim, olha, tudo certinho vai facilitar bastante aí a vida, a sua vida, a vida do desenvolvedor, enfim. A vida de quem está trabalhando com o projeto em si. Então, é isso. Se você quer aprender mais sobre o Figma, nós temos uma playlist aqui do Figma com muito conteúdo. Eu até ensino a fazer um site com o Figma. E tem coisas que depois eu vou aprendendo também, vou pegando as dúvidas de vocês. Então, juntem essas dicas que eu passo aqui nesses vídeos únicos com o tutorial e vão se aprimorando o Figma. Se você gostou também do vídeo, deixa o like para ajudar o Tiff, para expandir mais o canal. Se inscrever no canal, ativar as notificações para você ver em live eu mexendo aqui, para você brincar conosco. E segue a gente no Instagram, tiffofsign.br e o blog tiffofsign.com.br com artigo e muito conteúdo para você. Vou indo nessa. Isso daí, galuxo sempre. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui! Fui!